Viva é herança, Deus me reserva, Junto a Jesus, ó bom Redentor. Para alcançá-la, Deus me reserva, Vivo do mal, por grande amor. Bebe no céu, os santos remidos, Se receberão, porém meu poder. Bebe os fiéis, por Deus escolhidos, Como Jesus esplandecer. É um dia tão esperado, Em que Jesus do céu voltará. Ó quem encontro, tão desejado, E por fiel, a Deus subirá. Bebe no céu, os santos remidos, Se receberão, porém meu poder. Bebe os fiéis, por Deus escolhidos, Como Jesus esplandecer. Amém. 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 Obrigado.